Olá, meu nome é Marcos, eu sou do canal Cianto na Alta, e o meu sinal é esse aqui. Eu quero falar com vocês, quero falar com você, sobre um assunto muito triste, que eu vi agora de manhã. Eu não vou entrar muito em detalhes, não. Vamos direto ao assunto, que é muito chato mesmo. Muito chato. Eu não gostaria de fazer esse vídeo, mas vou fazer. Surdo. Meu Deus, amigos. Vem comigo. Lá em Caxias do Sul, um rapaz de 22 anos, que é surdo, ele foi amarrado, foi colocado um plástico na cabeça dele, e bateram nele, torturaram ele. Espancaram ele. Esse rapaz tem 22 anos. Eu não vou citar aqui o nome do supermercado, a notícia não cita o nome do rapaz, e nem vou colocar imagem nenhuma aqui. Mas vou deixar o link da notícia aqui na descrição do vídeo, para quem quiser ver. Vocês surdos, me desculpem por eu não saber ainda interpretar libras. Aliás, estou fazendo o curso com o Manolo, no 2 libras, que eu recomendo muito. A quem não conhecer libras, a quem não conhece libras, aos ouvintes, que façam. É muito bom esse curso. O link vai estar na descrição também aqui. E eu estou fazendo esse vídeo em repúdio a esse tipo de coisa. O surdo é igual a nós. Qual é o problema dele ser surdo? Acontece. Ele é surdo e daí? E daí? Ele tem que ser incluso, ele é incluso na gente. Eu tenho amigo surdo. Eu tenho um bom amigo surdo. Eu tenho um excelente amigo surdo, que é um divulgador científico. É um professor de astronomia, o Bruno Xavier. É uma excelente, é uma figura humana excelente. O que é isso, gente? Onde é que nós estamos? Nós somos neandertais? Eu acho que nem um neandertal faria isso. Quanto mais nós, nesse século que nós vivemos, na época que nós vivemos. Eu não vou discutir aqui sobre o que tem que ser feito. Eu quero justiça com isso. Quero justiça. E peço a vocês que divulguem bastante esse vídeo e essa notícia, para que a justiça seja feita. Ok? E que isso nunca mais se repita. Porque o surdo é gente e merece estar conosco, lado a lado. Não é para ser tratado como coitadinho, não. Não é para ser tratado como coitado. É como nós. É exatamente igual a gente. Tem problema de audição. E daí? É um ser humano. É um ser humano. Vocês repudiam quem maltrata um animal e vão lá e maltratam um surdo? Não façam isso. E vai ver, de repente, se dizem até cristãos. Cristão, é? E se é ser cristão, eu prefiro ser ateu. Ok? Está dado o recado. Surdos. Meus amigos, muito obrigado. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto